Bom dia, família! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se ainda não é inscrito. Curta esse vídeo. E a leitura de hoje é no livro de Jó, capítulo 9. Vamos lá, Tássia? Vamos! Vamos! Então, em resposta, Jó disse. Eu sei muito bem que as coisas são assim. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus, Ele pode fazer mil perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, Ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos. A ursa maior, as três marias e as sete cabrinhas. E fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas. E os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados do monstro rabo. Quem sou eu então para responder a Deus? Onde vou achar palavra para discutir com Ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz. Só posso pedir misericórdia. Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que eu veria o meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade. Sem motivo, aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal? E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente, uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos do juiz com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas. Posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre. Mas logo, os meus sofrimentos me deixam apavorado. Pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu. E por isso não posso responder-lhe. Nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois, não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, para de me castigar. Não me enches de medo com os seus terrores. Então eu falarei e não terei medo. Pois a minha consciência não me acusa. Filha amada, filha amada. Mãe minha! Boa!